Olá pra você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN, seja muito bem-vindo a par... Ele que entrou no finalzinho do jogo na última rodada, quando o Al-Ilau venceu o Al-Riad em Riad na Arábia Saudita. Apita o árbitro, começa o jogo no estádio, o King Fado vai pra cima, chega no fundo, Michael, ele contra a marcação, ele ganha escanteio para o Al-Ilau. E o do chefe que nem um carrapato no Neymar. Opa, tem um jogador, caiu o Neymar, que tá ali, hein? Ele e o do chefe. E o do chefe. Matada em cima do esmoiló. Ele jogou na última sexta-feira contra o Riad, vencendo por 6x1. Não é com você, depois a gente completa. Olha o domínio do Neymar. É, matada do Neymar ali, a galera gostou. Neymar levando pra dentro da grande área, tentando acionar o Malcom. Matada, né? Como a gente falava, Rogério, a intensidade é baixa, exatamente pela sequência de jogos ao e-lau. Neymar tá ali, argumentando com o árbitro. Milovic apareceu pra terceirinho. Aí Sambakti joga para Neymar. Neymar, Neymar é quem segura, tenta dar um tapa na bola. É outro escândalo, é tiro de meta. Vai tocando ali pelo meio. Bola colocada na frente, por cobertura tentativa do Ouro 9. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. E aí é só tiro. 0x0. Vai tocando passes dentro do campo de ataque. O time de azul. Olha aí. Mitrovic tenta o chute de domina. Escanteio para o Al-Milão. Ele tá pedindo um toque. Tá querendo pênalti, Mitrovic. Arbitragem finalizando escanteio para o Al-Milão. Ele manda pra dentro da área pra ver o que acontece. Tira de lá a defesa e a arbitragem vai parar pra pegar uma falta do Al-Bulayri. Zagueirão ali dentro da grande área. Neymar, Michael. O árbitro deu a vantagem. Opa, o seu juiz tá na hora do cartão aí, hein? É isso aí. Claramente houve a falta em cima do Neymar e ele corretamente aplicou a lei da vantagem. O Yusupov, o goleiro, sinalizando, armando a sua barreira. Aí o Michael também vai chegando ali. Autoriza o árbitro. Vem pra bola. Neymar por baixo da barreira. E aí o Yusupov tranquilo pra fazer a defesa. Ele tentou surpreender. Naquela cobrança de falta. Lá, Ronaldinho. Gaúcho. Aí o Neymar. O árbitro vai parar pra pegar uma falta do Yudashev. E o Yudashev é aquele que se estranhou. Mishael, pensei que ele ia bater pro gol, hein? Ele tentou servir o Mitrovic. Era a bola pra bater pro gol, Mishael. E pra Mitrovic. Saiu do gol o Yusupov. Mitrovic tá irritado, né? Sempre com essa cara de mal aí o Mitrovic. A bola não tá chegando nele. Ele vai ficando totalmente... Ele bate esquisito na bola. E nem no gol ele mandou o Saúde. Ele se assustou com a bola. Essa é a realidade, né? Porque passou pela cabeça do Mitrovic. Tá sentindo. Todos eles pegam na bola e passam pro Neymar. Aí a falta marcada em cima do Neymar. Falta que favorece o time do Almilão. E é isso que ele faz. A pita final do primeiro tempo no estádio King Fadim. E o Alnassar do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga amanhã? Aparentemente sim. O árbitro apita e a bola volta a rolar em Riad, na Arábia Neves. Levanta pra deixar com o Neymar. Aí a bola foi muito forte. Vira a bola ali pelo lado. Vai trabalhando o Mishael. É habilidoso. Todo mundo vai sobrar para o Farane. Al-Sharane, ele levanta. É a segunda vez que o Mishael fica com a bola bem perto do... Tentando disparar o Ismoilov. Ismoilov passa no comando. A tentativa. Tabatazzi, Tabatazzi. Gol! Na cara do goleiro, o Alois, e não perdoou. Aí o Rubem Neves estão socando a grama. Levando a mão ali na perna direita. Com o quarto árbitro. Será que vai perder o time do Neymar? Se perder, vexame, hein? Escreva pra gente. Quinze minutos passados do segundo tempo. Neymar tomou o cartão, provavelmente por reclamação. Neymar tem que tirar um pouco essa história mental. Foca no jogo, Neymar. Senão você vai ser expulso daqui a pouquinho. De primeira, levanta. Joga no cano de novo. Aí o cano puxou para o pé direito. Tentou clarear para bater para o gol. Cinco minutos jogados do segundo tempo. Do estádio King. Famento Neymar de cabeça. Defendeu o goleiro Yusupov. Segura a bola o goleiro do time do Nave Barro. Toca a bola mais uma vez no Nave Barro. Aqui, Chiboyev, era a chance para matar o jogo. E aqui, Chiboyev, teve uma grande oportunidade. Ele de novo. Neymar outra vez. Puxa para o pé de pé de pênalti. O árbitro manda seguir o jogo. Sempre no contra-ataque. Vem mais uma vez o time do Al-Milau. Bola para a área. Mitrovic. Deve. Na frente, o Nave Barro. Vem na bola mais uma vez o Al-Milau. Neymar é quem passa. Lá vem ele carregando o botão ali dentro. A tentativa. Ele para. Cai. Pede pênalti. O árbitro manda ele levantar. Neymar arrega nos olhos. Fica olhando, esperando a marcação. Diz que não houve nada em cima ali do brasileiro. Mishael. Lá vem ele. Mishael no cruzamento. A chance e o desfio. O zagueiro sobe. O centro ergue os braços e aponta o centro de campo e termina o jogo no estádio. O centro erguei os braços. Levels are rising. The noise is quite this part of the world. If you're just joining us, we are already on the way. Who do you think this turns on, Jim? Who else but Lionel Messi? I don't need to tell anyone what he's capable of. Some critics don't rate him as the best player on the planet. That's because the Argent... He's having a go! And the keeper passes the test. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Ups for safety. Pressure already building up here. A quarter of an hour played. Either side, yet able to find the net. Antony. Ibape. Lewandowski. To your cubby. To Rice. Can he get away here? Chance to break. Now it's Messi. Messi gets flagged offside. 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 Agora é o Messi, Mbappé, e ele corta o suporte, para a direita, uma verdadeira chance de descanso, de descanso, de descanso, de descanso a direita do lado direito, ele sai de seus inimigos, e ele sai de descanso, e ele sai de descanso, e ele sai de descanso, ele sai de descanso, e ele sai de descanso, ele sai de descanso, Rice, spread out to the left, couldn't quite squeeze that one through, out to the left it goes, his leftist man, he's found a way through, he's got space in the area, can it finish? Well he got rid because he was, and the action is back on the way, at least there's always a plus side to a scoreless half, defences are doing what they should, and it's going to take good imagination, to break the deadlock here, and the counter is on, and he's had it nicked away, and it's Messi, and here's Immobile, and here's Messi, has a shot, and the ball's come loose here, well seen, saw that coming, stood up well to him there, Rice, Lewandowski, and out to safety, he's going to be disappointed with that, Immobile, interesting ball, The attendance for this match, was 72,306, he's shifting through the gears here, looking for options, for movements, he's got the shot away, and that is wildly off target, well that's why we all say, indecision is fatal, he's gone away, driving forward, he's got it, oh just lacked a decent finish, a poorly directed kick from the keeper, he's giving it away, Martinez, and it's Messi, Lewandowski, receives it in a good position here, and here's Immobile, decent hit, it's a goal, such thrill, such noise, and how this matters, that was a given, it always was, well look, he moves and manufactures, in unique fashion, this guy is sheer class, after 74 minutes, is number 11, so here comes the substitution, two flesh faces, and both in the front line, yeah, and it looks like quite a shake, up to the front line, and kind of interesting, we'll see how it develops, Argentina, and the deadlock, and the shots, they've scored, per level, level in age, it's nice, well if ever you want to see a lesson, in responding to a deficit, that's it, their heads didn't drop, and no, their chins are up, was there ever any doubt, not even a hint of hesitation, that is such a cool finish, after 78 minutes, and very quickly, the substitute, made his mark, I think the manager's, claiming an assist here, that has certainly, made things interesting, well, there's resilience, for you Peter, as a side, they never lost, behind, he's in plenty, of space here, he's in a good position here, and what a ball, he's in, he's in the shots, he's got a goal, and the comeback, is complete, beautifully dispatched, there was no reaching that, well Peter, I think the keeper, introduced, a substitution in progress, Argentina, can now introduce, the first of their substitutes, so we have a breakthrough, now how will things, develop from here, well that's really, winded the opposition, you can see their manager, screaming on the touch line, telling his team, to calm down, but they'll need to do that, pretty quickly, it's composure from here, there will be five minutes, Argentina, need to give everything they have, kitchen sink included, Jacobi, well nicely intercepted,